Seguindo o exemplo de todos os filhos, Amy Roloff celebrou o seu grande casamento com o Chris, lá na Fazenda da Família, né, que atualmente, a gente já comentou em algum outro vídeo, tá alugada por terceiros, né, a cerimônia foi realizada no dia 29 de agosto, encantou aos fãs, aliás, encantou, encantou os, eita, quase que não saiu, hein, encantou os fãs do programa. Em entrevista à revista People, a Amy contou um pouquinho dos bastidores, né, e de como foi pra ela viver aquele momento. E a gente conta também o que que o Matt ficou fazendo no dia, né, já que ele teve alguns dias aí antes preparando as coisas lá, né, pro grande evento, mas não foi convidado. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba Y News Oficial, e considere se tornar um membro aqui do canal. E ter acesso a fofocas exclusivas, quase que eu esqueci esse pedaço. Com a participação de todos os seus netos, Amy Roloff subiu ao altar com o Chris, numa cerimônia só pros amigos íntimos e família, né, afinal de contas, pandemia. Provavelmente com a produção do programa também, né, ali registrando tudo, já que tem mais uma temporada aí sendo gravada, como a gente também comentou em outro vídeo. O casamento foi digno de um conto de fadas e teve a mesma pegada retrô na decoração que as suas noras, né, a Audrey e a Tori escolheram. Ela e os amigos se encarregaram, né, a Amy, tá, os amigos de Amy, se encarregaram de botar a mão ali na massa, né, do trabalho de ficar com a decoração toda lá no dia anterior, e ela chegou a compartilhar também alguns detalhes nos stories lá no Instagram. Uma coisa legal é que ela foi num festival alguns dias antes, né, no local, pra poder escolher as flores, valorizando os fornecedores ali da cidade mesmo de onde ela vive. Em entrevista à icônica revista People, a Amy disse que conseguiu, sim, dar uma boa olhada lá no noivo antes de entrar, abre aspas, Ela também disse que um dos momentos mais marcantes, obviamente, foi quando as portas se abriram, e aí ela conseguiu ver o pai dela, né, e finalmente ficar cara a cara com o Chris também, abre aspas. Quando a porta abriu, eu dei alguns passos para fora. Minha primeira olhada foi para o meu pai. Quando eu alcancei, meu próximo foco foi o Chris. Pra mim, eles são os dois. É claro que meu pai foi o primeiro homem no meu mundo, e aqui eu tive uma segunda chance no amor. E olhar para o Chris foi um momento muito especial, fecha aspas. Pra quem não lembra, a mãe da Amy faleceu em setembro de 2019, se não me falha a memória, né? Pois é, isso até foi transmitido no programa A Pequena Grande Família. Pra poder homenagear a mãe, a Amy usou um bracelete que ela herdou, né, e que pertencia originalmente à tataravó dela. A ideia era que o objeto representasse a presença da mãe lá no casamento. Outra curiosidade é que ela disse que a banda do casamento fez uma música pro casal poder dançar, já que os dois não tinham uma música marcante, aquela tradicional música dos noivos, né? Pois então, eles simplesmente, né, a banda lá que eles escolheram pra tocar, eles criaram uma música lá, mostraram pra Amy e pro Chris, e aí os dois acabaram gostando. O Matt e a Karen, obviamente, não foram convidados pro enlace, mas o Matt teve que ir pra lá antes pra poder supervisionar os funcionários, né, que estavam ali ajeitando as coisas do casamento, deixando a grama verdinha e tudo mais. Depois da cerimônia, ele e a namorada, a Karen, foram lá pra uma praia, né, que fica perto de lá da fazenda, e segundo ele, no dia seguinte, até chegou a ver as fotos que a família postou nas redes sociais. Ele também comentou que foi muito especial poder receber mais um casamento lá na fazenda, e que ele agradeceu bastante ao casal pela oportunidade, já que ele não manda arrumar tudo lá na fazenda, né, pra poder, pra qualquer pessoa casar por lá, não, tem que ser uma pessoa muito especial. A gente chegou a postar algumas fotos lá no Instagram, inclusive, né, do Y News, realmente foi tudo muito bonito, e será que a Karen ficou espiando de butuca, né, urubu servando pra poder fazer tudo diferente quando chegar a vez dela? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Antes disso aí, deixe também o seu like, inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados, um beijo, um queijo, e até a próxima. E até a próxima.